Essa é a vida para começar. Boa tarde, pessoal. A gente está caminhando agora para o encerramento do nosso simpósio. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que participou nesses três dias. Agradecer a presença de todos os professores que aceitaram colaborar também. E agora eu vou apresentar a palestrante, que é a professora Paula Tiba, que vai falar sobre sono e cognição. Ela possui graduação em Ciências Biológicas e Modalidade Médica pela Universidade Federal de São Paulo. Mestrada e doutorada em Psicobiologia pela Universidade da Instituição e com período sanduíche na Universidade de Groninger, na Holanda. Tem experiência nas áreas de Fisiologia e Neurociências, atuando principalmente nos seguintes temas. Sono, Estresse e Memória. Desde 2010, é professora associada do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC, onde atuou como coordenadora do bacharelado em Neurociência e pró-reitora de graduação. Muito obrigada por aceitar participar. Obrigada, gente. Bom, boa tarde, gente. Não sei se todos me conhecem, mas com certeza. É um prazer estar aqui. Obrigada pela convite. Faz um tempo que eu não estou na pós-graduação, então alguns alunos eu conheço mais pela graduação mesmo. Vamos lá. Aqui tinha uma imagem com o logo do simpósio, mas então não vai fazer tanta diferença. Pode passar. Então, eu separei um pouco os topos para a gente conversar hoje, então vou começar explicando um pouquinho sobre sono. Passo rapidamente nos sonhos, porque é impossível se eu vier falar só de sono, acaba com a doença que eu estou me perguntando sobre sono, então eu já incluo um pouquinho aqui. Aí a parte mais relevante aqui tem a ver com a minha linha de pesquisa sobre processos cognitivos. E aí para terminar um pouquinho sobre os impactos da recessão ou os estúdios de sono podem trazer, principalmente para o processo cognitivo. Então, o sono sempre teve essa, a ideia sobre o sono sempre foi muito relacionada com algo místico, principalmente por conta dos sonhos, ser esse estado onde a gente está lá irresponsivo, sujeito a qualquer ocorrência do ambiente. E aí era muito difícil ter algum estudo objetivo do sono com todas essas características que eu falei para você. Então, em geral, quando a gente encontra algum estudo antigo sobre sono, a gente vê ou algo relacionado com as funções, ou algo relacionado com essa coisa mística. Então, várias teorias sobre as funções foram sido levantadas, mas nenhuma delas baseada em alguma evidência objetiva. Então, a ideia de que a gente dormia provavelmente para resfriar o sangue, o sangue que passaria lá no coração, no cérebro que precisaria de um resfriamento, durante o sono a gente permitiria essa condição. Aquele soninho que a gente tem depois de comer, o efeito feijoada que a gente fala, talvez reforçasse essa ideia. Então, depois que a gente come esses vapores da digestão, trariam esse momento do sono para que a gente pudesse trabalhar a digestão e também resfriar o cérebro. E aí, na Idade Média, a gente tem toda essa questão relacionada com o dualismo e isso reforça um pouco essa ideia de que durante o sono a gente teria um enfraquecimento, uma saída dos espíritos que movem o corpo para fora, o corpo, isso levaria a uma redução desse fluxo, desse hétero da vida, estaria passando pelos órgãos sensoriais. Então, a hora que a gente dorme, a gente tira esse espírito do corpo e aí a gente diminui esse hétero da vida, por isso que essa condição é parecida, por exemplo, com o estado de morte, com a diferença de que a morte é irreversível e o sono é reversível. E aí, até o século XX, as únicas caracterizações que eram consensuais eram de que o sono era um momento onde a gente tem falta de resposta aos estímulos sensoriais, uma redução da oxigenação, da irrigação cerebral e, ao longo da vigília, a gente tem um acúmulo de hipnotoxinas, então seriam toxinas resultantes da nossa atividade diária que precisaria ser eliminada ou liberada ou metabolizada durante a noite. Mas, independente de se saber causa ou mesmo a função do sono, sempre ele era tido como algo inativo, como algo passivo, sem nenhuma atividade cerebral. Só foi possível fazer um estudo objetivo do sono a partir da invenção do eletroencefalograma pelo Hans Bergen e ele mesmo, quando inventou e começou o utilizamento do cefalograma, já pela primeira vez já descreveu que existia alguma atividade, atividade cefálica cerebral durante o sono. Naquela época, o Rafa falou agora da dificuldade de estagiar sono, mas imaginando uma época onde as coisas não eram digitais. Então, pior ainda, né? Então, os traçados eram feitos em papel, então era muito difícil você ter oito horas seguidas de um registro em papel rolando e pior ainda para depois fazer a análise disso. Então, ele fez a primeira demonstração sobrinha dele, de uma criança, e fez só no comecinho da... Começou a dormir e fez só no comecinho, eu falei, ó, não está apagado, está acontecendo alguma coisa um pouco diferente da vigília, mas ele fez só uma primeira demonstração. Próxima, por favor. Em paralelo ao uso do EEG para se estudar sono, existiam outras evidências que não necessariamente estavam estudando o sono, mas de que existia alguma atividade importante acontecendo ali. Então, primeiro, os estudos do Bremer, que não eram, na verdade, o objetivo nem era se estudar sono propriamente dito, mas um pouco mais de consciência, ele fazia essas preparações, vocês já devem ter ouvido falar talvez em anatomia, neuroanatomia, onde ele fazia uma transecção separando o cérebro ou separando o encéfalo do tronco, vocês sabem a diferença de cérebro e o encéfalo do tronco. Então, o que ele observava? Se você faz um registro elétrico-orquidocórtex com o cérebro isolado, você tem uma característica de sono nesse recheio. Se você separa aqui, ou seja, mantém a parte do... separa o tronco mais para baixo, você tem o ritmo sono-vigília acontecendo, ou seja, você continua tendo esse padrão cíclico. Então, parece que tem alguma coisa aqui no meio, que era importante para manter essa questão cíclica. Mas, dá a entender que o padrão do córtex é dormir, certo? Porque se você separa nessa parte, o encéfalo parece estar dormindo em termos de ex-próximo. E aí, como então, provavelmente a vigília acontece por conta dos estímulos sensoriais que vêm do tronco, que vêm pelas aferências de diversos sentidos, e o desvôo do cérebro seria estar dormindo, próximo. Mais ou menos nessa época também, usando essas mesmas preparações do Bremen, Moros e Magum fizeram a estimulação elétrica do tronco. E aí é interessante, porque daí eles descobrem... Pode passar. Eles descobrem o que hoje a gente chama de estima ativadora reticular ascendente, que seria esse botãozinho de liga aí do tronco, que faria essa ativação cortical generalizada. De novo, então, reforçando a ideia. Então, parece... Pode passar. Parece que o sono é um estado passivo. O que acontece porque você tem a redução das aferências sensoriais e você precisa da ativação desses centros do tronco para manter o cérebro, o cérebro, na verdade, acordado. Mas aí, também não com o objetivo de estudar sono, mas acabou chegando a uma conclusão, o Von Economo estava estudando o encefalite letártica, uma doença que teve um surto. E um dos sintomas que ele observava que era um pouco contraditório é que em alguns pacientes com esse infatilite letártico, eles tinham uma sonor incefalite muito grande, enquanto que em outros era uma insônia persistente. Aí ele falou, bom, então tem alguma coisa curiosa nessa patologia que é diferente nesses pacientes, além de todos os outros sintomas que eles já estavam observando. E é o que ele observou, depois, pós-mórbidos. Que aqueles indivíduos que apresentavam muita sonor incefalite, como um dos sintomas, tinham uma lesão específica mais voltada no hipotálamo posterior, enquanto que aqueles que estavam com a insônia persistente, a lesão era um pouquinho mais anterior no hipotálamo. Faça o próximo para mim, por favor. Então, com isso, hoje a gente sabe que não tem, na verdade, só um papel do tronco ativando o encéfalo, mas o hipotálamo tem um papel fundamental. Então, o hipotálamo posterior produz estamina e essa estamina induz vigília, enquanto que, pode passar o próximo, enquanto que o hipotálamo anterior inibe, via gaba, o hipotálamo posterior. Por isso, então, quando a gente toma um antihistamine, essa é a média de parada de vigília, dá sono, né? Porque ele, na verdade, age inibindo aqui essa região, induzindo o sono. Pode passar. Bom, então, eu andei um pouquinho, agora eu volto só para a gente voltar para o sono, porque, como eu disse, foi um paralelo de estudos aí, que não estava realmente focando em se estudar sono. Quem estava realmente estudando sono foram esses pesquisadores que tiveram, acho que a paciência, o tempo para analisar o EG ao longo da noite toda, né? Então, uma primeira classificação primordial surgiu na década de 30, mas os mais famosos, no final das contas, ficaram a Zelensky-Kleitman, depois o demente, porque eles escreveram muito bem uma fase específica do sono, que é a fase REM. E a partir daqui, a gente tem essas classificações que eu já vou mostrar para vocês. Chamou, então, de REM, por causa do movimento rápido dos olhos, então, um movimento bem característico, que tem um padrão, acompanhando aí um padrão do EG também bastante característico. Um pouquinho depois, isso já começou a ser deslito em animais experimentais, e aí a gente tem um crescimento brutal nos estudos objetivos de sono. Próximo. A classificação oficial dos estágios de sono vem pelos estudos de Hatch-Affi e Keynes, e é a caracterização que a gente usa até hoje como uma pequena modificação. E aí eu destaco que o professor César Timiaria, que foi um pesquisador brasileiro, que também contribuiu bastante para a literatura de sono em animais respiratórios, principalmente em ratos. Então, a principal referência, quando a gente fala de análise de sono em ratos, é o professor César Timiaria. Pode passar. Então, qual que é a classificação do Hatch-Affi e Keynes? Então, a gente tinha lá, não REM, dividido em quatro fases, não REM, em vez de três e quatro, e o REM. Vocês devem ter visto isso em qualquer livro de biocência, está desse jeito. Mas está desatualizado, porque desde 2009, eu acho, foi alterada a classificação pela Academia Americana de Medicina do Sono, e é o que eles fizeram, basicamente, é juntar a fase três e quatro, e agora a gente tem o soronal REM, N1, N2, N3, e o REM. E além da análise quantitativa do sono, então, como o Rafa tinha mencionado, a gente olha lá o IEG, a gente vê quanto tempo o indivíduo dormiu em cada fase, quanto tempo ele demorou para entrar em cada fase. Hoje, a gente também pode, através das ferramentas digitais, analisar as bandas de frequência do IEG, e a gente consegue ter uma análise também qualitativa da eficiência do sono. Com isso, a gente monta esse... Opa! Não! Não! Aí! A gente monta esse epinograma, né, que o Rafa mostrou um feinho lá, ele falou que coisa para montar mais bonitinha. Então, esse é o epinograma, que nada mais é do que a representação gráfica de uma noite de sono, então, imagine aí, oito horas de sono, e as fases, então, N1, N2, N3, e o REM é o que aparece rachuradinho ali no meio. Então, ao longo de uma noite de sono, a gente vai passando por todas essas fases de forma cíclica, não é um ciclo bonitinho e padronizado, mas tem algumas características. Então, a primeira metade da noite, a gente tem uma predominância de sono N3, bem menos sono REM. E a segunda metade da noite, a gente tem bastante sono REM e bem pouco quando é nada de sono N3. Então, esse padrão, mais ou menos, a gente observa em todo mundo, e esses ciclos podem ser um pouquinho diferentes, a gente tem entre 4, 5 ciclos por noite, tá? Então, como eu disse, a gente pode medir quantitativamente a duração de cada estágio, quantos porcento, quanto tempo demora para começar cada um deles, e também outros indícios de qualidade, principalmente a que a atividade de ondas lentas no sono não REM, principalmente no sono N3. Então, isso tem sido muito estudado ultimamente, inclusive forma de se induzir farmacologicamente a atividade de ondas lentas para melhorar processos cognitivos, eu vou mencionar isso daqui a pouco. Pode passar. Então, esse exame, né, o Rafa falou que a gente pode fazer, não precisa ser num hospital, tem laboratórios de sono, que na verdade parece mais um quarto de hotel, chama polisonografia, e aí você, além de fazer esse EG para detectar os sinais encefálicos, a gente também faz alguns outros monitoramentos. Então, tem um microfone para detectar rompo, tem eletrodos dos membros inferiores para detectar o movimento de pernas, medição de fluxo respiratório, eletrodo para medir o movimento dos olhos, cinta torácica para medir o fluxo respiratório, e aí, entre outros, dependendo, se tiver uma queixa específica do sono, pode ser adicionado aqui também. E aí, mais ou menos, o traçado que a gente observa é esse aqui. Então, um traçado lá na vigília, o traçado do sono REM bastante parecido com o da vigília, que é, já levando, né, aquela ideia de, bom, não é algo passivo, não é algo sem atividade, especificamente no REM, a gente tem uma atividade muito parecida com a da vigília. O N2, o N2, a gente tem umas características, é a fase que a gente mais passa ao longo da noite, é o N2. Então, a gente tem essas características que são os fusos, a gente tem outro marcador que é o complexo K, que não está mostrado aqui, mas são formas da gente também analisar esse estágio. E o sono N3, que tem as atividades de ondas lentas, estão SWR, né, Slow Wave Activity, também chamado de sono delta, tá? É, e aí dá para entender por que é sono de ondas lentas, né? Próximo, por favor. E aí, como é que hoje a gente entende que é iniciado e mantido o sono? Então, o modelo, um dos mais vigentes, mais utilizados hoje é o do Alan Robson, ele é quem escreve o capítulo do sono do Candel. Então, ele traz esse modelo que ele chama de A e M, A de ativação e de input M de modulação. Então, a ativação tem muito a ver com o sistema dopaminérgico e o sistema ativador reticular, assim, eu já te mostrei para vocês. Então, tendo essa ativação, a gente não tem o sono, então, estar ou não ativado induz ou não o sono. O input, então, da onde vem os estímulos sensoriais, então, durante a vigília seria mais externo, durante o sono seria mais interno, durante o sono, principalmente durante o sono REM, a gente tem atonia muscular, durante o sono, de forma geral, a gente tem uma redução do tono muscular, então, por isso que é difícil para a gente dormir de pé, a gente não consegue dormir de pé, é por isso que a nossa espécie, mas no REM, especificamente, a gente tem atonia, então, aí não daria mesmo para dormir de pé, você sai e aquela pescada que, às vezes, o aluno dá na sala de aula não provavelmente entrou em REM. E a modulação, pensando na parte mais da farmacologia, que vai se alternando entre um sistema mais amnérgico e um sistema mais colinérgico, que são as chamadas células REM1 e REM-OFF, então, núcleos específicos pedúcleo pontíno, loco cirúleos, núcleo dorsal da rafa, que são aqueles núcleos muito importantes para fazer esse ciclo entre REM e não REM. Próximo. Então, esse modelo aí, é meu modelo tridimensional, ele coloca dessa forma, então, aqui, a modulação, como eu falei, se você tem muita noradránea e serotonina, você está acordado, mais baixo, você tem, aqui, a possibilidade de dormir. O input interno ou externo, então, na vigília é mais externo, e o sono é mais interno e aqui, ativação baixa ou alta. E aí, você tem esse ciclo que vai alternando entre a vigília, o sono não REM e o sono REM. O Robson, então, coloca todas essas estruturas aqui, responsáveis pela geração, manutenção e ciclo do sono, né, então, as regiões de encefálicas, como o hipotálamo, que eu já tinha falado para vocês, as estruturas da ponte que fazem esse ciclo REM1, 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 as estruturas corticais, principalmente relacionadas com a produção dos sonhos, é como ele coloca ali, e aí, não dá para deixar de mencionar a expressão do ritmo circadiano, porque além da gente ter um ciclo de girassol e dentro do sono REM1, não REM1, a gente tem também, ao longo do dia, isso começando, mais ou menos, a cada 24 horas. Então, as estruturas, principalmente hipotalâmicas, que vão dar o início para o sono, de forma geral, à noite, por exemplo, na nossa espécie. E aí, quando a gente vai olhar de forma mais global, pelo menos no córtex, principalmente, a gente tem algumas estruturas que estão mais ativadas durante o sono e outras que estão menos ativadas durante o sono. Então, por exemplo, se eu pensar aqui no córtex pré-frontal, dorso-lateral, a gente tem uma redução da atividade, o que provavelmente explica a nossa falha em detectar a bizarrice dos sonhos. Então, durante o sonho, se acha que está tudo certo, elefante cordillosa e tal. E algumas outras estruturas aí, por exemplo, a amígdala, que estão com atividade aumentada, que provavelmente tem alguma relação com a coisa emocional que, às vezes, a gente tem no sonho também. Próximo. Então, só para lembrar dos ritmos circadianos como osciladores importantes, além de tudo isso. Então, tem um oscilador circadiano, então, a cada 24 horas a gente vai ter essa propensão para dormir. Além disso, aquelas estruturas que fazem o ciclo entre o sono-reino e o sono-não-reino que estão ali no dia em cena. Próximo. Bom, e como é que a gente dorme principalmente ao longo da nossa vida? Isso parece óbvio para todo mundo, o bebezinho dorme muito e a gente vai reduzindo a quantidade de sono ao longo da vida. Esse gráfico mostra a média de tempo de sono, então, vai de 14 a 17 para bebês até 7 a 8 horas no idoso. E as faixas acima e abaixo são aqueles chamados de curtos dormidores e longos dormidores. Então, tem gente que consegue dormir bem menos, então, 5 horas e gente que já precisa dormir bem mais, por exemplo, 9 horas. Eu chamo atenção nessa figura também para uma coisa. Vocês veem que aqui, dos 18 anos para frente, não faz tanta diferença. A gente aqui está todo meio na mesma idade aqui, se a gente for pensar em tempo de sono. As grandes alterações acontecem realmente ao longo do desenvolvimento até a uberdade e a adolescência. E aí, eu chamo atenção especificamente para o sono REM que esse tem uma diferença importante. Então, olha aqui que bem nessa fase, adolescência até uns 30 anos mais ou menos, foi no geral que o tempo de sono está caindo, mas nessa fase aqui da adolescência tem um aumentinho pequeno da quantidade de REM. Talvez relacionado com um aumento de muito previsado, muita atividade, enfim, mas vai ali até uns 30 anos, depois começa a cair, continua caindo. Próximo. Se a gente for olhar para cada uma das outras fases, essa queda na vigília, a gente tem aumento da vigília a partir dos 50 anos, mas olha só, a partir dos 36 como cai a quantidade de N3. Lembra que eu falei da questão da atividade de ondas lentas? Então, existe essa tentativa de se aumentar a quantidade de ondas lentas a partir dessa idade, por exemplo, já tem muitos estudos mostrando um efeito cognitivo, inclusive, de se aumentar a atividade de ondas lentas em N3, principalmente quando tem algum prejuízo por exemplo, relacionado com a idade. E N1 e N2 não mudam tanto assim ao longo da vida. Outra coisa que muda ao longo da vida é melatonina. Vocês talvez já tenham ouvido falar, agora está super na moda tomar melatonina para dormir. agora permitido aqui, já se usava muito melatonina em vários lugares, a galera importava dos Estados Unidos, agora vende em qualquer farmácia. A melatonina é um hormônio que é liberado no escuro. Então, tem até um trabalho recentemente que mostra talvez o balanço entre vitamina D e a melatonina, que a vitamina D seria o hormônio do claro, da luz, e a melatonina seria o hormônio do escuro e mostrando a importância da relação entre esses dois hormônios e essas vitaminas na regulação de tudo que você pode imaginar. Tem até coisa de covid, tem um imunológico, metabolismo energético, enfim, oxidativo. E aí o que acontece é que a gente tem a liberação de melatonina acontece no escuro, essa faixa que representa vai das 10 a 6 o período do escuro. Então, a liberação acontece no escuro, mas olha como vai caindo a quantidade de melatonina ao longo da vida, até que chega um momento lá que o idoso praticamente não libera mais melatonina. Somado a isso, a gente tem as nossas rotinas de luz elétrica e exposição à luz elétrica quase que constante. Então, atrapalha muito a liberação de melatonina também e se manter em um ambiente claro essa noite na hora que você deveria estar dormindo. Então, além da questão da quantidade do sono, o programa tem bastante diferença no envelhecimento, aqui eles já estão falando de envelhecimento mesmo assim acima de 65 anos, então a gente tem aí uma redução, uma quantidade de despertares muito grande, então vocês veem que vários despertares ao longo da noite, muda o que a gente chama de pressão homeostática, então isso todo mundo já passou por essa situação, além de você ter uma propensão maior para dormir à noite, você tem uma propensão maior para dormir quando você fez muita coisa, você está cansado, você fez muita atividade ao longo do dia, então isso é o que a gente chama de uma pressão homeostática, uma pressão circadiana para dormir à noite e uma pressão homeostática para dormir depois que você fez muita coisa, em geral essas coisas coincidem, porque você faz muita coisa ao longo do dia e chega à noite a pressão homeostática coincide com a circadiana, então existe uma redução da pressão homeostática no envelhecimento porque o indivíduo se aposenta, para de trabalhar, enfim, que somado a todas as outras questões já fisiológicas da alteração do sono, fazem com que o sono do idoso seja bastante complicado, né? Além disso, existe o que a gente chama de avanço de fase, ao longo da vida a gente vai se tornando cada vez mais matutino, matutino é essa tendência que a gente tem de dormir mais cedo e acordar mais cedo, enquanto que o vespertino tem a tendência de acordar mais tarde e dormir mais tarde, né? Adolescente tende a ser mais descertino, mas ao longo da vida a gente vai ficando todo mundo, inclusive quem é descertino vai ficando cada vez mais matutino, tem um teste para saber qual é o cronotipo de vocês, depois eu passo o link para quem tiver interesse. Próximo. Então, com isso fica uma visão geral sobre os sonos para a gente começar a falar um pouquinho sobre sonos. Próximo, por favor. Lá na descoberta do sono REM, logo de cara, eles começaram a fazer essa relação. Então, primeiro, um padrão de EG específico com o movimento dos olhos durante o REM. Segundo, a ideia de que talvez esse movimento dos olhos tenha alguma a ver com alguma forma de escaneamento de imagem que poderia estar acontecendo. Então, meio que intuitivamente, provavelmente, a pessoa está sonhando e o movimento dos olhos tem a ver com a imagem que ela está vendo no sonho. Então, já logo no começo foi colocada essa relação entre REM e sonhos e aí começaram a fazer estudos objetivos com relação a isso e, de fato, se você acorda a pessoa, você está fazendo um registro da UMAG, você acorda a pessoa durante o sono REM, a probabilidade de ela dizer que estava sonhando é 80%. Enquanto, se você fizer isso em qualquer outra fase não REM, pode ser que ele fale que estava sonhando, mas a probabilidade é muito menor. Tá? Próximo. então, esse escane das experiências visuais, como eu falei para vocês, né, mas, e aí tem outras evidências que reforçam isso. Então, por exemplo, o que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. Falei para vocês que a gente tem atonia muscular durante o sono, né, então, opa, então deve ter a ver se eu estou sonhando é importante que eu não faça a mínima daquilo que eu estou sonhando, então, talvez a atonia muscular seja justamente um mecanismo para evitar isso. e existe uma condição patológica chamada distúrbio comportamental do sono REM, que é onde a pessoa não tem, por algum motivo, ela não tem essa atonia muscular. E isso já foi usado, inclusive, em casos de tribunal, onde a pessoa falou que, ah, me for com a mulher que estava dormindo, eu jogava na grama e acordou, a mulher estava morta, né, e aí você consegue demonstrar que a pessoa tem esse distúrbio, ela não tem atonia muscular durante o REM, então, parece, pode justificar, por exemplo, esse caso aí, jurídico, né. E também, isso é observado também em outras espécies, né, e são comportamentos que a gente observa com essa situação, né, do subcomportamento do REM, que a gente consegue ver, ou pelo menos, inferir, parece que tem alguma coisa ali relacionada com o sono. Pode passar, esse vídeo eu peguei da internet há muito tempo, eu não lembro onde foi, então, eu não consigo colocar a referência, vamos ver se o vídeo passa. é... Atenção, só. Então, assim, qualquer pessoa que olhar um vídeo desse, vai falar, ó, que ele estava sonhando, que ele estava correndo, e aí ele acordou, né, o tônus muscular ainda está meio vai, não vai ali, então, como ele se apresentava também em outras espécies e tem esse distúrbio comportamental do REM, parece realmente que tem uma relação forte entre REM e sonhos. Além disso, quando a gente faz estudos mais minuciosos em termos de eletrofisiologia, você consegue ver essa atividade que a gente chama de ondas PGO, que é uma atividade muito concatenada e seguida das regiões, da ponte do núcleo geniculado e do córtex occipital durante o sono REM, que é bem esse caminho que faria uma imagem visual, uma ativação de algo que você está vendo, sendo que os olhos estão fechados, enfim, então, também tentando demonstrar, olha, tem uma ativação ali que parece que está produzindo uma imagem no córtex occipital do indivíduo e deve ser relacionado com o sonho, e isso acontece durante o REM especificamente para o sonho. Mas aí tem algumas evidências contrárias, né, então, cegos, por exemplo, que não tem experiência visual durante a vigília, também tem movimento dos olhos durante o sono REM, tá? O sono REM, eu não treino esse detalhe, mas a gente pode dividir ele entre REM fásico e REM tônico, que na verdade é a fase que tem mais movimento ocular ou menos movimento ocular, e se você diferencia essas fases de sono REM, na hora que você acorda a pessoa, você não vai diferenciar lá com o sonho, então parece que ter muito ou pouco movimento ocular não tem relação com relatar ter sonhado ou não, tá? Próximo. Além disso, apesar de ser menor a probabilidade, também existe relato de sonho no REM, como eu falei para vocês, né? Além da probabilidade da pessoa relatar ter sonhado ou não, o relato que ela traz é bastante diferente, então, se você acorda a pessoa no REM e ela fala que ela estava sonhando, provavelmente vai ser aquele sonho colorido, cheio de coisa, maluca, ele foi de colorido. Se você acorda no REM, o relato do sonho vai ser bem mais curto e o conteúdo parece ser bem mais chato, digamos assim. Então, de fato, estava sonhando que eu estava trabalhando ou menos vívido e algo muito mais tipo pensamento do que tipo sonho. É o jeito como eles têm que diferenciar. além disso, tem esse pesquisador aqui, esses dois, na verdade, mas principalmente o Fox, ele é o fissurado em descobrir por que tem pessoas que não sonham ou que relatam não sonhar. Ele tem um monte de estudo com relação a isso, ele começou lá na década de 80, parou, eu acho que deve ser aposentado já, mas ele tem muito estudo com isso e ele foi atrás de pessoas que relatavam não sonhar e fez de tudo, vira pessoa de ponta cabeça, acorda no REM, acorda no REM, fragmenta o sono, faz de tudo e você não consegue fazer. Algumas passam a relatar sonho, então você aumenta a probabilidade de relatar sonho que você acorda no REM, mas tem ali entre 2 a 6% de pessoas que continuam relatando não sonhar e aí eles falam, mas a pessoa tem REM, estou vendo, o REM está lá. Não parece ter nenhum outro problema, nenhuma outra diferença, tem uma série de estudos cognitivos mostrando, será que a pessoa tem algum problema? Não tem, mas relata não sonhar, então isso traz um pouco dessa ideia, então a gente tem lá na década de 50 que foi descoberta a descrição do sono REM, até mais ou menos os anos ali 2000, um monte de estudos falando, então descobrimos o correlato neural do sonho, basta estudar REM, que eu estou estudando sonho e está ótimo, mas foram se somando esses estudos falando, olha, não é bem assim, você não pode usar como sinônimo, e se tem tanto no REM quanto no não REM, não dá para falar que você sabe qual é o correlato neural, porque é tão diferente com a atividade das duas fases, e aí a gente tem uma diminuição a partir dos anos 2000, pelo menos nessa época, dos estudos que davam tanta importância para os sonhos relacionados com o sono REM, trouxe. então existe um pouco de preconceito até hoje de pesquisadores que tentam estudar sonho, eu sempre conto essa história, eu tenho um pesquisador alemão, super bem-vindo na área do sono, uma vez eu estava vendo uma palestra dele, eu lembro qual assunto especificamente, que eu levantei a mão e falei assim, ah, mas você fala dos sonhos, eu falei alguma coisa de sonho com ele, ele olhou assim, fez uma careta para mim e falou assim, eu não acredito em sonhos, olha, e gente, mas não é um disco voador, sonho existe, aí ele viu que eu fiz uma careta, ele falou, não, deixa eu reformular a minha resposta, como é que eu não acredito em sonhos, eu não acredito que sonhos possam ser estudados cientificamente, e aí, de certa forma, eu concordei com ele, eu falei, como é que faz, você não tem um relato biológico, você não tem como acessar, porque aquela questão de primeira pessoa, terceira pessoa, na hora que eu pergunto para uma pessoa, tem que acreditar no que ela me fala, é pior, ela só vai me falar depois que ela já acordou, né, então, fica um pouco complicado, então, alguns pesquisadores pararam de tentar, ó, então eu não quero um relato neural nenhum, vou estudar sonho, pelo sonho mesmo, beleza, né, então, esses pesquisadores, eles fizeram uma espécie de manual, de como se estudar o conteúdo dos sonhos, mas de forma científica, com metodologia rigorosa, então, eles colocam categorias, então, esse manual usado até hoje, estão com categorias, visitar, então, se você quiser esperar o conteúdo dos sonhos, você consegue fazer isso de forma sistemática, usando aí um protocolo padronizado, próximo, e esses pesquisadores aqui, esse aqui, eu tirei do site deles, aqui é a página inicial do site, já tem ali, perguntas frequentes, primeiro, eu tenho um sonho, você quer interpretar, não, não e não, não é isso que a gente faz aqui, não é psicologia, não tem nada a ver com isso, é estudo científico, por que que a gente sonha, aí eles colocam lá, que a gente não sabe exatamente se tem uma causa, se tem um motivo, e o que que eles fazem, então, usando principalmente aquele protocolo que eu falei para vocês, eles têm um banco de dados, de relatos, de sonhos, do mundo inteiro, mil línguas, todas as línguas possíveis, se você quiser, entre em contato com eles, eles te fornecem esses relatos, para fazer o estudo que vocês quiserem fazer, eles conseguem fazer estudos bem sérios, com relação a isso, mas dentro da comunidade científica dos sonhos, é uma coisa meio marginalizada, você fala assim, ah, tá bom, mas vai fazer o que com esses conteúdos, né, próximo, então, esses são esses pesquisadores do site que eu mostrei para vocês, não vi ainda se sair, quando eu tirei a foto do livro, ainda estava no, vai lançar em outubro, deve ter lançado, o livro dele, estou curiosa para ver, para ler, próximo, e aí a gente tem, então, estudos, com uma metodologia científica rigorosa, para se analisar os conteúdos, esse é o estudo do grupo lá de Natal, então, a Natália, Mota, na tese de doutorado dela, ela desenvolveu uma ferramenta de estudo de texto, análise de gráficos, e aí eles começaram a produzir uma série de estudos, o objetivo dela principal nem tinha tanto a ver com sono e sonhos, o objetivo dela era diferenciar discurso de pacientes de coisas diferentes, patologias mentais, para tentar ver se isso poderia ajudar no diagnóstico, principalmente de esquizofrenia, e aí depois que ela desenvolveu essa ferramenta, é possível você usar isso para analisar qualquer tipo de texto, né, então eles fizeram esse estudo tentando comparar por essa ferramenta, o relato do sonho, do reino, não, para tentar ver aquela questão, é diferente mesmo, não é, será que tem a ver com o tamanho do sonho, então, aqui por exemplo, se você acorda o indivíduo no reino, comparando com o N2, tá, a probabilidade aqui então dele relatar que estava sonhando é muito maior do que no N2, mas no N2 também tem, né, aqui ele chama de White's Dream, que é assim, você sabe que estava sonhando, mas você não lembra direito, tá, e o No Recall é acho que não estava sonhando quando eu não lembro, tá, então tem realmente uma porcentagem menor de relato de, no N2, mas tem, tá, mas aí quando você vai ver a qualidade, né, qual é o tipo de sonho, então, aqui no reino, parece uma historinha mesmo, então, aconteceu isso, depois isso, depois aquilo, aí em algumas situações parece ser imagens isoladas, não uma história, né, ou algo que a pessoa acha que está sonhando, mas não lembra muito bem se ela visual, o sonho, também pode acontecer, mas olha a diferença quando é no N2, no N2 é aquilo que eu falei, ou é uma coisa isolada, ou é uma coisa meio chata, né, a historinha acontece também, mas com menor probabilidade aqui do que no reino, e é legal porque essa ferramenta dele, por essa ferramenta dele, você corrige para o tamanho do relato, porque você está fazendo uma análise entre as palavras que são usadas no discurso, aí não importa tanto se o relato é curto ou não, tem uma coisa que também era criticada, porque todo mundo já passou por isso, se eu acordo com você em alguma fase do sono que vocês vão adivinhar qual é, tem hora que você fica meio onde estou, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, e tem outro que você acorda, né, se você acordar, por exemplo, no N3, você está nessa situação, e aí tem o que a gente chama de inércia do sono, você fica meio lesado para fazer as coisas, aí você vai perguntar se a pessoa estava sonhando, ah, sei lá, estava ali, então era mais difícil você conseguir o relato da pessoa de forma que ser possível analisar, então é por isso que eles fazem no N2, mas se você fizer no N3, também você consegue corrigir essa questão do tamanho do relato através dessas ferramentas, tá, próximo. E aí, uma forma de se estudar, tentar, né, achar o correlato moral dos sonhos, é algo que agora está bastante mais na moda, que são os sonhos lúcidos, não sei se vocês já tiveram, já ouviu falar, sonho lúcido é aquele sonho que você sabe que está sonhando durante o sonho, não é assim, acordei e sabia que eu sonhei, não, durante o sonho você está lá e fala, ah, não, isso aqui é sonho, porque, sei lá, e algumas pessoas conseguem, inclusive, controlar o sonho a partir daí, eu não consigo, toda vez que eu tenho um sonho lúdico tão empolgado que acordo na sequência, mas tem pessoas que conseguem realmente controlar, controlar a si mesmo, controlar o cenário, enfim, e aí, qual que foi a grande sacada, que eu já vou mostrar quem foi o pesquisador que começou bastante isso, o Laberge, qual foi a grande sacada dele? Bom, estudar sonho em um sonho normal tem esse problema dos primeiros e terceiros pessoas, ou seja, eu não consigo acessar durante o sonho que a pessoa está dormindo e eu só consigo acessar depois que ela acorda e ela vai me falar e eu tenho que acreditar em tudo o que aconteceu. Outro problema que eu não mencionei, vocês viram que a gente tem vários ciclos ao longo da noite, então, ah, vou fazer esse experimento aí que eu acordo no reino e pergunte se está sonhando, depois eu acordo no reino e pergunte se está sonhando. Quem me garante que o relato que a pessoa me falou, por exemplo, acordei no reino, estava sonhando, Ah, então estava sonhando no reino. Quem me garante que esse sonho não aconteceu antes e ele está me falando agora, não tem esse marcador temporal se eu dependo do relato que vai sempre acontecer depois, eu vou sempre perder o marcador temporal, né, e aí o que faz com que muitos dos estudos sejam desacreditados, mas o sonho ilustre ele traz uma possibilidade para a gente super bacana, porque se o cara sabe que ele está sonhando durante o sonho e, claro, ele tem a tonia muscular no reino, principalmente, ele não vai conseguir falar e conversar comigo, mas o movimento dos olhos, por exemplo, está valendo, existe, está liberado o músculo lá dos olhos, então você combina com a pessoa, em geral você faz isso com a pessoa que tem muitos sonhos, você vai ficar esperando alguém ter espontaneamente sonhos no laboratório, você combina com a pessoa e fala assim, ó, quando você estiver sonhando, quando você perceber que você está sonhando, você faz um movimento específico dos olhos que a gente vai combinar aqui, então, ó, três para a direita, duas para a esquerda, uma para baixo, uma para cima, uma coisa que provavelmente não teria a oportunidade de acontecer aleatoriamente, então é algo que ele fez de propósito, e aí quando ele faz esse sinal e você detecta isso lá no EG que você está fazendo, aí você tem um marcador específico do que está acontecendo no EG naquele momento, claro, você não consegue relato de conteúdo nem nada disso, mas você pode até fazer, falar para o cara fazer conta matemática, tipo assim, a resposta for tanto, vai para a direita, se for tanto, vai para a esquerda, e você vai trocar aquela ideia com a pessoa que ela vai respondendo pelo olho ali, então dá para você fazer um estudo do que está acontecendo durante o sonho, então isso permite aí um novo caminho para se estudar sonho de forma objetiva, de se encontrar talvez algum correlato de sonho, mas surge um novo problema, vou estudar, ótimo, vou estudar, mas ok, sonho, lúcio, eu não sei se o sonho lúcio é igual, o sonho não lúcio, a gente já sabe na verdade que não é exatamente, então há uma possibilidade, mas não todas, essa foi uma edição especial que o Fisiológio Natal inclusive editou da Frontiers in Psychology, é um volume, eu acho que tem uns 25 artigos, se não me engano, por aí, só sobre sonho lúcido, então, de várias formas se estuda isso, próximo, é esse que é o grande pesquisador dessa área, o site do Inês daqui, e aí a gente sabe então que, pelo menos comparado com o sono REM, que a gente supõe que a pessoa pode sonhar também, não é exatamente a mesma coisa que o sonho lúcido, e o sonho lúcido também não é a mesma coisa que a vigília, então é um outro estado, tá legal, dá para estudar, dá para estudar, mas ainda estou estudando esse fenômeno específico e não sonho de forma geral, e o próprio Alan Robson coloca naquele modelo AIM dele lá, onde é que estaria o sonho lúcido, que está bem ali no meio entre essas outras condições, tá? Próximo. Então, para a gente falar dos processos cognitivos, que acho que era o foco mais importante da aula, tem uma série de estudos, inclusive bem recente sobre isso, eu peguei alguns que são até um pouquinho mais antigos, mas que eles trazem uma ideia geral de quais são as possibilidades de interação do sono com os processos cognitivos. A gente entende que pode ser uma das funções do sono, que tem várias outras já descritas, mas, pelo menos na minha linha de pesquisa, sempre foquei nessa parte dos processos cognitivos, principalmente memória. Próximo. Então, para falar da memória declarativa, né? Então, esse é um experimento bastante tranquilo, fácil de fazer. Você pega a pessoa e treina ela num conteúdo X, então, sei lá, geografia, treina, aí um grupo você põe para dormir e o outro grupo você deixa acordado. Você pode fazer isso ao longo de uma noite, pode fazer isso em período de cochilo, que cochilo também já está demonstrado que tem esse efeito. E aí, você faz depois um treino de um outro conteúdo, então, uma história. Tá? E aí, você faz o teste sobre o primeiro conteúdo. Então, aqui a ideia não é só falar assim, ah, a pessoa que dormiu vai lembrar mais do que a pessoa que não dormiu. isso eu já sabia. A questão é, será que o sono tem alguma questão importante para proteger de interferências entre conteúdos? Pode passar a próxima. Então, para os indivíduos que ficaram acordados, o primeiro conteúdo, o indivíduo lembra, o segundo conteúdo atrapalha a lembrança. Próxima. Para o indivíduo que ficou dormindo, o primeiro conteúdo lembra, o segundo conteúdo não atrapalha tanto assim como se ele tivesse ficado acordado. Então, além do sono ajudar a consolidar aqueles conteúdos que você foi apresentado de conteúdos declarativos, ele também te ajuda a impedir a interferência entre os conteúdos. Esse é um estudo falando de memória declarativa, mas principalmente de memória emocional. Então, também experimento muito fácil de fazer. Os voluntários foram chamados para o laboratório, parte deles estudou o texto que falava de um conteúdo neutro, era a fabricação de vasos cerâmica, e um outro grupo foi apresentado para um texto de conteúdo emocional que falava sobre um assalto, que a pessoa levou um tiro, não sei o que, e tal. E aí, vejam, nesse caso, eles não colocaram a pessoa para dormir a noite inteira, fez um nap, um cochilo de três horas à tarde ali no laboratório. Próximo. E aí, o que acontece? Para o texto de conteúdo neutro, não faz diferença se o cara dormiu ou se ele acordou, ele lembra ao mesmo tempo, tá? Porque depois você pede para a pessoa contar a história de volta para você. Próximo. Para o conteúdo emocional, o indivíduo que dormiu lembra muito mais do que o indivíduo que ficou acordado, tá? Mas não é só isso que é legal nesse trabalho. Esse trabalho fez isso quatro anos depois. Então, a pessoa foi no laboratório, leu o texto lá, dormiu três horas no meu, tchau, foi embora. Quatro anos depois, sempre em contato com o contato, você lembra que você veio aqui, não sei o que, que eu contentei então quatro anos depois, o cara ainda lembra mais daquele conteúdo emocional que foi apresentado para ele. Próximo. E a memória implícita, né? Ou memória de procedimento nesse caso aqui. Então, uma sequência motora, então, se ela está aprendendo a tocar um instrumento, por exemplo, você usa muito desse tipo de memória. Então, é um tecladinho desse aqui, então, cada dedo é um número, então, se aprende uma sequência, ele fala, você vai ter que fazer essa sequência. Então, o indicador é o quatro, o mindinho um, três, dois, quatro. No começo, você paga um mico ali, mas daqui a pouco você está fazendo sem errar e vai aumentando a velocidade, né? E aí, bota os caras para treinar essa sequência aí. Próximo. E é o que eles fazem, né? Então, porque ele mede aqui o número de sequências que a pessoa consegue fazer sem errar. Aí, errou, para, tá? Então, olha que curioso, o cara estava treinando, sai do laboratório, está cortado aqui, porque são 22 sequências. Então, sai do laboratório, tchau, vai para casa dormir, estava fazendo 22 sequências. No dia seguinte, a pessoa volta para o laboratório, ele melhora sem ter treino, ele foi um treino offline, ele não continuou treinando no T4, ele só foi para casa dormir e voltou. E isso se mantém ao longo do dia, tá? E esse estudo também mostrou que tanto o número de sequências, que é o que está mostrado nesse gráfico, como a velocidade tem uma correlação direta, positiva, com o tempo em sono não-rem. Tá? Então, lembrando da história lá da atividade de ondas lentas, né? Aqui nessa época, a gente ainda não tinha tanto foco na atividade de ondas lentas, mas esses pesquisadores têm mostrado um monte de coisa, inclusive ressentimento sobre isso. E esse é um estudo que eu acho brilhante, assim, aquele cara que não acredita em sonhos, aquele é de último, o Ian Born, eles tiveram uma sacada genial de se estudar insight no laboratório. Insight é sacada mesmo, Essa coisa que você percebe. Eu não sei se vocês já tiveram, eu já tive alguns insights durante o sonho, sonho também. O que que eles bolaram aqui? Então, a tarefa é a seguinte, então tem três possibilidades de número, um, quatro ou nove. E vai aparecer um por vez. Então, aparece um. Aí o próximo número que vai aparecer, se ele for igual ao que estava, você me responde ele mesmo. Se ele for diferente, você me responde o terceiro que está faltando. Então, vai apertando na sequência igual. Então, um. Aí apareceu quatro, eles são diferentes, então você me responde nove. Guardo nove. Aí aparece um nove. Como eles são iguais, você me repete eles. Guardo nove. Aí aparece um. Como eles são diferentes, o quatro. Deu para entender? E aí vai assim. O experimento é o seguinte, você vai fazendo essas sequências com o indivíduo, vai treinando ele nessa tarefa, e você não avisa a hora que vai terminar. Você vai falando, a pessoa não precisa te responder em voz alta, o pessoal vai falando. Vai aparecendo o número, ela vai falando. Em algum momento, o pesquisador fala, qual é o número que está agora? Para ver se a pessoa estava prestando atenção, se ela conseguiu fazer a tarefa direitinho. com o tempo as pessoas vão ficando melhor com isso, não é uma tarefa muito difícil de fazer, mas o que eles observaram? O que eles bolaram de propósito? A resposta sempre era o número que era o mesmo do segundo número. Sempre. Mas eles não falavam isso para o voluntário. A ideia era ver se eles sacavam. Então, como eles percebiam se a pessoa tinha sacado? Primeiro, você perguntar para a pessoa se ela percebeu alguma coisa, mas a velocidade da resposta. Então, a pessoa, na verdade, se ela percebe que é isso que está acontecendo, ela não precisa fazer mais nada. Ela fez até a segunda e fica lá só esperando o cara falar que número que é. E ela vai falar esse número porque ela não precisa fazer o resto. E aí, ela responde mais rápido. Pronto. Então, eles medem os acertos e a velocidade da resposta. Então, o que acontece é isso. Então, quando você pergunta para as pessoas que dormiram ou que ficaram acordadas fazer a tarefa e tal, não tem diferença. Eles desempenham bem. mas se você pergunta para eles quem que percebeu a regra escondida, os que dormiram perceberam muito mais do que os indivíduos que ficaram acordados. Então, veja, não tem diferença no desempenho. Você vai conseguir fazer, só que talvez você consiga fazer melhor e mais eficiente por conta desse insight. Pronto. E esse é um trabalho super legal também que foi aplicado na Science. Esse pesquisador, o Stickel, ele é fantástico. Ele fala que ele sempre quis estudar sono, mas ele sofria preconceito de todos os lados. Mesmo depois que ele publicou esse trabalho na Science, ele falou que continua tendo toda vez que ele vai pedir um financiamento de pesquisa. Ele fala que vai estudar sono, aí lá no último parágrafo ele fala que tem um negócio de sono, porque se colocar sono de cara, talvez o dinheiro não venha com a mesma facilidade. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Então, eles pegaram estudantes lá da Universidade da Harvard que nunca tinham jogado o Tetris, não sei onde eles acharam essas pessoas, mas parece que existem. Talvez por isso que eles estão na Harvard, não sei. E botou os caras para jogar o Tetris no laboratório pela primeira vez. Então, porque todo mundo que está aqui, todo mundo conhece o Tetris, né? Então, o que a gente fala ao longo do tempo para a série? A pessoa vai ficando melhor, ela vai passando de fases, ela vai ficando viva mais tempo no jogo. E aí, eles mediram lá a velocidade de acerto. Até aí, nada muito diferente daquele experimento dos dedinhos lá. No dia seguinte, o cara vai para casa, dorme e tal, no dia seguinte, ele volta, ele já está muito melhor do que ele saiu ontem. Então, o cara já chega passando mais de fase do que ele estava passando na noite anterior. Até aí, nada de novo. Qual que foi a sacada deles aqui? Além de estudar os voluntários sadios, eles estudaram pacientes amnésicos. Pacientes amnésicos que são esses que, geralmente a gente chama de amnésicos, especificamente aqueles que têm prejuízo de memória declarativa. E aí, o que eles botaram aí? E pacientes amnésicos geralmente não têm prejuízo de memória de procedimento. Mas eles lembram da historinha do HM. Então, eles sabiam que o paciente amnésico ia conseguir jogar tetris bem no dia seguinte, do mesmo jeito que o voluntário sadio, que a gente já sabe que o paciente amnésico não tem esse tipo de prejuízo. Se você pergunta para o paciente amnésico, você já jogou esse jogo? Não. Mas ele está indo melhor do que ele estava na noite anterior. Mais legal, se você pergunta para os voluntários sadios se eles sonharam com o jogo, ele só acionei, e ficar esperando a maldita da peça vermelha, que é isso, a gente sempre fica esperando a peça ser cumprida para salvar a nossa vida. E aí, os voluntários sadios falam, sonhei, lógico, sonhei com o jogo, e tal. E você pergunta para a amnésia, você sonha, aí você tem que acordar ele na hora, porque você tem que perguntar o dia seguinte, ele não lembra nem se ele sonhou. Você acorda ele lá, você estava sonhando com alguma coisa, tinha uns quadrados, uns retângulos, coisa estranha. então é muito legal você pensar que assim, o cara tem um problema na vigília, de recordação, de informações declarativas, mas o sérgio dele está tentando fazer alguma coisa. E provavelmente o sonho está tentando fazer isso neles também. Pode falar, acho que eu só escrevo. Então, os amnésicos não lembram do jogo, mas melhora o desempenho e sonham com essas imagens relacionadas ao jogo. Então, é isso, ele brinca esse pesquisador e fala assim, ah, eu compro videogame, com dinheiro, financiamento, tudo isso eles deixam, mas eu não posso falar que é para estudar sonho, tem que falar que é para estudar sonho. Ele tinha, depois ele fez aquele, de fliperama de você fazer esse arco, ele tinha no laboratório dele também, eu falei, gente, você vai mudar rápido se tiver, próximo. Então, qual que é a ideia, o que acontece no sono para tudo isso acontecer? Aí, vocês já viram várias vezes em várias disciplinas, provavelmente, ele já falava essa ideia da consolidação de memórias, e como que isso aconteceria no nosso encéfalo, ele não sabia os detalhes, não era o objetivo dele, mas hoje a gente imagina que o que acontece é o seguinte, você tem lá um evento, você tem reverberação neuronal durante o sono não-REM, e uma alteração estrutural, principalmente durante o sono não-REM, por exemplo, criando novas sinapses, criando novos receptores, para fazer essa consolidação. Então, na vigília, você adquire essa informação, a memória, no não-REM, você reverbera e amplifica, eu mencionei rapidinho que durante o sono N2 a gente tem os fusos, que são bem característicos dessa fase, os fusos parecem que são um traçado representativo de uma conversa tal no cortical, e isso parece ser importante nessa reverberação aqui, a atividade de um das lentas também parece ser importante no sono N3, e aí durante o REM, que a gente tem esse armazenamento e a reestruturação que vai desde a virgulação de receptor até novas sinapses e novas espinhas dendríticas. Mas, será que a gente está conseguindo deixar o nosso organismo fazer tudo isso ao longo da noite? Será que a gente está restrito de sono? Será que a gente tem algum distúrbio de sono? Eu não vou falar dos distúrbios de sono porque daria uma aula só sobre isso, mas eu vou mencionar um deles. Esse aqui é um estudo do EPSOM, então, o pessoal da UNIFESP, que é o maior grupo de visitantes de sono do Brasil, eles fazem, acho que está na quarta edição, se não me engano, uma espécie de censo para fazer estudo de sono. Qual que é o diferencial? É muito fácil você fazer censo em formato de questionário. Você pergunta para as pessoas se dormem ou não dormem, tem problema de sono, não tem, etc. difícil é você levar pessoas no laboratório e fazer polisonografia de um monte de gente. Como é um grupo de pesquisa muito grande aqui em São Paulo, eles conseguiram fazer isso em volta de mil pacientes, mil voluntários, mais ou menos, da cidade de São Paulo, que fazem polisonografia. Então, você não fica só no relato desse objetivo, você tem a medida objetiva da qualidade de sono. Esse aqui é da última edição, eu acho que é 2013 ou 2012, se não me engano, devem estar para fazer o próximo, mas aí a pandemia bagunçou, eles querem fazer e devem fazer a cada 10 anos. Então, 42% das pessoas da cidade de São Paulo relatam roncar, 5% tomam remédio para dormir, 10% rangem os dentes, que é uma patologia chamada bruxismo, não sei se vocês têm, mas é incurável, intratável, enfim, 33% portadores de apneia de sono, isso medida pela polisonografia, então é um dado objetivo super relevante, porque todos os dados epidemiológicos do mundo inteiro mostravam um número menor do que esse, então foi até alarmante, 45% que se queixam de insônia, 15% insônia crônica, 24% com pesadelos, 9% sentem insônia durante o dia, 3% são sonâbros e só 10% já consultaram o médico do sono, então essa conta não fecha, né? O que acontece normalmente é que a mulher tem insônia e não consegue dormir porque o marido nunca, aí ela leva o marido no laboratório de sono, porque as pessoas não dão realmente a importância e o valor para isso. Então, isso é meio, é uma pergunta meio óbvia, né? Então, o que acontece quando vocês ficam ou na intrasindromia ou quando do animal? Qual que é a primeira consequência que vocês sentem? Cansado o dia todo. Cansado o dia todo, que mais? Atenção. Atenção. Estresse. Estresse. Assim, todo mundo já passou por isso, né? O cansado o dia todo talvez possa ser também chamado, né? Pode passar. Porque não, não sei, a primeira consequência é ficar com sono, né? Ficar com sono é muito ruim. Por vários motivos, porque todos esses outros sintomas que vocês falaram estão embutidos ali. Aí você acaba capotando e dormindo em qualquer lugar de qualquer jeito, causando um acidente de trânsito, enfim, né? Pronto. E aí, o que eu estou chamando aqui de ter sono é ter episódios de sono durante a vigília, no momento dessas pescadas, essas cochiladas que não deveriam estar acontecendo. E aí, claro, né? Pede atenção, no ato de memória, fica cansado, sem energia, várias outras coisas que muitos de vocês já passaram, pelo menos, uma vez na vida. Pode passar. E aí, o que eu quero chamar atenção aqui, não para uma situação onde a pessoa fica sem dúvida porque ela quer ou porque ela escolheu, ou numa situação onde ela tem realmente uma patologia que deixa ela privada de sono, né? Então, o que eu vou chamar atenção aqui é a apneia do sono. A apneia do sono é essa situação onde você tem um fechamento da via aérea superior e aí você para de respirar. É a mesma coisa que roncar? Mais ou menos. Por quê? O ronco se dá por conta do leve fechamento ou uma flacidez da via aérea. Até a pessoa não ronca, mas bebe muito à noite, aí ronca um pouquinho, que dá uma flacidez da via aérea ali. E, quando você tem a via aérea mais laça ou mais fechada, a passagem do ar pode gerar esse som que é o ronco, né? Mas não necessariamente fechou, não necessariamente a pessoa parou de respirar. Então, nem todo mundo que ronca tem apneia, tá? O tipo de ronco que certamente representa um indivíduo com apneia é o que a gente chama de ronco ressuscitador, que é aquele que a pessoa está lá. Aí depende de tudo. Esse pode apostar que a via aérea fechou e aí, quando fecha, a gente tem lá o reflexo para acordar, tá? E aí, o que esses estudos mostraram que é algo que eu acho chocante e que é importante a gente atentar. Eles estavam observando a apneia obstrutiva do sono em crianças. Às vezes, as crianças têm a apneia obstrutiva ou mesmo ronca porque tem a amidala grande ou fica infecção recorrente, tá? Então, vira e mexe e vai lá que tira a amidala da criança, né? Para qualquer coisinha. Os otorrinos adoram essa solução, os infectologistas não gostam muito porque você tira uma camada importante de proteção hidrológica, mas é uma solução que você dá para aquela situação. Não é só em criança, em adulto, você pode também ter essa condição. E o que eles estavam observando nesse estudo, por exemplo, aqui da galera de São Paulo? Então, crianças que a gente chama de respiradores bucais, né? Então, você abre a boca e já percebe que é um respirador bucal porque o palato dela lá em cima você percebe só de olhar. Então, eles foram observando essas crianças para ver como que você pode já inferir se a criança vai ou não ter apneia por ser uma respiradora bucal, tá? Por que que provavelmente isso acontece? Porque ela já tem uma dificuldade na glória superior, nariz, alguma inflamação de cornetos, enfim, e aí ela respira pela boca porque já tem essa dificuldade, né? E aí, isso tem uma correlação aí direta com a apneia do sono. Mas o mais chocante para mim, isso aqui eles pegaram crianças em idade escolar, isso aqui é a nota da escola da criança, tá? E aí comparou crianças que não roncam, crianças que tem ronco habitual, e ronco frequente. Esse índice aqui é o índice que a gente chama de institucionolência, então um questionário específico para crianças daqui, mas tem para adultos também, é um questionário que você preenche lá as questões e ele vai te dizer se você está com excesso de sonolência diurna quando você não deveria ter, tá? E olha só, né? Quanto maior a pontuação nesse questionário, mais sonolenta a criança é. E olha a nota escolar. Então, quanto mais sonolenta a criança, menor a nota escolar. e quanto se ela ronca? Isso é pior ainda do que se ela não ronca, tá? Então, de novo, ronco não significa apneia, mas é um indicativo que talvez pode chamar a atenção. troço. E aqui também essa ideia de pegar a nota na escola da criança da primeira série para a segunda série. Aí eles fizeram o seguinte, compararam crianças com um tolho que não tinham apneia, crianças que roncavam, mas não tinham apneia, crianças com apneia que eles não trataram, crianças com apneia que eles trataram, tá? Olha o aumento da nota da criança que foi tratada entre a primeira série e a segunda série só por conta do tratamento. Qual foi o tratamento aqui? Tirou a amígdala. Simples assim, tá? Talvez os pais nunca repararam, né? A criança tirou a amígdala, ficou uma boa, parou de ter amidalite, parou de ter deus garganta, mas nunca percebeu que talvez tenha melhorado a nota na escola. Pronto. E esse, para terminar, uma outra, um outro resultado que é chocante é a relação entre crianças com apneia de sono e déficit de atenção. Então, primeiro eles fizeram um estudo correlacionário, viram que tinha muita, muito distúrbio de sono em crianças diagnosticadas com déficit de atenção. E o que eles fizeram aqui? Encontraram essas crianças que tinham essa comorbidade e fizeram a, tiraram a amígdala. Resolveu a, o déficit de atenção da criança, tá? E eles comparam isso com o tratamento padrão que é o farmacológico que é a ritalina. Então, olha só, em vez de dar a ritalina para a criança, você faz uma, tira as amígdalas e ela melhora o desempenho. Então, mostrando aqui a relação também que reforça, né, a importância do sono para o aprendizado em aspectos mais práticos do que são os experimentos que eu mostrei para vocês. E é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, que é a vontade. que é o que eu faço para fazer uma pergunta? Claro. A vitamina, como é que você fala que é o que faz no escurinho? Melatonina. Isso, a melatonina. Ela funciona mesmo, essa que fala de... funciona? Funciona. O que eu tenho visto é que, primeiro, fizeram a mesma besteira que fizeram nos Estados Unidos, que é tratar como suplemento alimentar e não remédio. Eu acho péssimo, porque você não tem controle de dosagem, controle de indicação. Ela passou agora na farmácia e computou, mas sem ninguém falar direito como tem que fazer. Os estudos mais recentes têm mostrado que o ideal é você fazer, o que eles chamam de... de in-light melatonina-oçante. Então, por ser, por exemplo, mais uma rotina mais despertiva ou pela idade da pessoa, tem um momento do dia que, normalmente, a melatonina começa a ser liberada, em cada indivíduo. O que vai depender de vários fatores. O ideal é você encher a melatonina nessa hora, nesse momento. Só que, para cada pessoa, varia. Então, não tem como saber indo na farmácia e entrar. Mas é super fácil de fazer um teste desse de laboratório, porque você consegue medir salivado, por exemplo. Você faz 24 horas de medida da melatonina para ver quanto é a fibra de geração da pessoa, para tentar mimetizar o aumento de melatonina que aconteceria normalmente. Parece que o efeito da melatonina, se for feito desse jeito, é brutal. Se for feito de outras formas, você não tem muito controle, entendeu? Então, às vezes, a pessoa pode estar tomando a dose errada, no momento errado, do jeito errado, enfim. Outra coisa que eles têm achado, é muito mais eficaz, usar a melatonina citoterápica do que a sintética. E as que a gente compra na farmácia são as sintéticas. Então, talvez, também, seria interessante buscar essas sintoterápicas. Mas, enfim, funciona. É usado para um monte de coisa. Tem estudo com Covid, tem estudo com um monte de coisa. Porque age nessa coisa do metabolismo oxidativo, age um monte de coisa. Mas, como eu falei, como a vitamina D são esses hormônios de balanço do corpo. Então, você não vai fazer grandes modificações. Tem muita gente que consegue tratar a melatonina só com a melatonina. Tem gente que não consegue. Mas, consegue combinar a melatonina e reduzir o uso do que faram com o hipnótico. Que é também interessante, porque muitas vezes tem outros exercícios laterais. Certo. E, cara, na... Qual é, mais especificamente, a sua área de pesquisa? Olha, para eu te falar, bem, também eu sei mais. Mas, eu, a grande parte, eu fiz estudo com animais de laboratório. E a minha ideia era tentar ver se o efeito da privação do sono na memória, nos processos cognitivos, era pela falta de sono em si, ou pelo estresse, sempre estar acompanhando a privação do sono. Então, sempre nessa intersecção, memória, estresse e sono, o fim, por aí. Depois que eu cheguei aqui na UFBC, eu tenho buscado estudar sonho. É buscado. Ainda não estou, ainda... Eu estou com um aluno de organização científica trabalhando com sonhos rústicos. É de interesse também a memória do sonho, tipo, de quanto tempo você lembra e de quanto você lembra? Olha, eu não acredito ter visto nada especificamente sobre isso, mas não é uma literatura que eu acompanho muito. Mas deve ter, aqueles estudos todos, a galera lá do banco de dados, deve ter todo esse tipo de descrição. Então, tem muito estudo mostrando a probabilidade do sonho ter relação com aquilo que você lembrou no dia, tipo, 80%. Então, tem um monte de dados estatísticos com relação à média de recordação do sonho. Deve ter, deve ter alguma coisa lá que o site deve ter. É, tem uma dúvida para o pessoal que está na transmissão. Ah, tá bom. Eu esqueci, eu esqueci de olhar para cá, eu esqueci disso. O tempo de sono da pessoa também impacta as questões de memória? Por exemplo, eu durmo entre 5 e 6 horas e me sinto bem, mas isso impacta na memória? Então, parece que não, que é o que eu falei que tem o que a gente chama de curtos dormidores ou longos dormidores. É uma tendência inata da pessoa. Você tem que achar qual é o seu. E a melhor forma de saber se está bom é, tem o sono de dia? Está faltando. Não tem o sono de dia? Está bom. Então, é isso. É bem simples, bem direta, a forma mais óbvia de você perceber. Mas, claro, se tiver uma patologia social, então ronca, tem apneia, muito provavelmente a sonorência de urna tem a ver com isso, né? O que pode acontecer é, a pessoa tem uma habilidade melhor de se adaptar a curtos períodos de sono, mas depois ela compensa. Então, para algumas pessoas é mais fácil fazer isso, então ela acha que está tudo bem. Por isso que a gente fala assim, você quer medir qual é o tempo dela? Sono, mede no final de semana, porque provavelmente esse é o que você está dormindo, o que você precisa mesmo. Porque durante a semana, eu falo assim, não, eu durmo cinco horas, eu não fico com o sono de dia, mas aí no final de semana você dorme oito, então o seu certo não é cinco, é oito, provavelmente. Mas tem algumas pessoas que têm mais facilidade de se adaptar a essas trivações e outras não. Então, provavelmente os longos dormidores têm muito mais dificuldade em reduzir do que os outros. Então, sabe que o sonambulismo, por incrível que pareça, ele não acontece no REM, né? Então, parece que primeiro, não tem relação necessariamente com o que a pessoa está sonhando, mas pode ter, porque o sonho também pode acontecer no REM. E não tem consequência, claro, se a pessoa cai e se machucar, a consequência é mais por conta disso do que por sono, porque o padrão do sono da pessoa não muda, por incrível que pareça. Então, se você conseguir fazer um EG com a pessoa de drama e medir, o padrão não é muito diferente do que um sono normal. Então, por isso que o sono não está lá listado como parte das patologias, mas eles colocam como essas que creem terror no tudo em crianças que a gente passa sozinha e não tem consequência, tem algumas dessas que não têm efeito. Imagina, tem que tomar cuidado para a pessoa não se machucar, enfim. Tem mais uma pergunta do pessoal da transmissão. Para casas de pessoas que trabalham em período noturno, o uso da melatonina na parte da manhã seria eficaz para ter um sono diurno de qualidade? Olha, tem bastante estudo tentando fazer isso. E o que acontece, eu falei rapidamente disso também, mas a gente tem o que eu falei, a pressão circadiana com a pressão homeostática, né? E a melatonina é liberada no escuro e ela tem muita relação com essa questão circadiana também. Então, se você tentar fazer qualquer, tentar falsificar o escuro, você até consegue. Então, você não precisava nem, não precisaria nem tomar melatonina exógena. Então, se você conseguir apagar a luz e ficar no escuro direitinho, até ajuda, mas não tem a mesma liberação. Por isso que, mesmo assim, eles tentam fazer a administração exógena. Mas, mesmo assim, não resolve. O trabalho em turno é uma... assim, devia ser proibido. Se você for perguntar para qualquer especialista em medicina do sono, eles vão falar que não devia existir. Porque você não consegue mimetizar o fisiológico. Tem uma série de prejuízos. A primeira descrição de prejuízo de trabalhador em turno aconteceu... Eles estavam estudando por que epidemiologicamente você tem mais câncer de mama em enfermeira... Não, em... Era um moço. Uma década de, sei lá, 70. Então, assim, porque achava que tinha a ver com altitude e não sei o que. Aí eles começaram a investigar. Não, enfermeiros também tem. E aí, o que tem em relação entre esses diferentes tipos de profissão? São trabalhadores em turno com sono desregulado. Então, assim, você pode até conseguir ter um efeito imediato de boa. Tipo, ah, eu trabalho à noite, mas eu durmo no outro dia. Mas, a longo prazo, tem esses efeitos. Claro, são correlacionais, porque é muito difícil fazer isso de causalidade com isso. Mas, então, assim, você pode tentar disfarçar, você pode tentar enganar o corpo, mas não é recomendado. Então, dá pra estar junto, mas é melhor não fazer. Oi. Tem alguma estagem do sono que é mais comum, se ter pesadelo? Olha, não lembro de ter visto isso, não. Mas, deve ter esse relato. Deve ter esse relato, sim. Eu chutaria aqui no reino, provavelmente. Porque a definição, até, do pesadelo é ser muito vívido, com muito conteúdo emocional. E são características do sonho do reino, mesmo. O sonho também não tem, normalmente, esse tipo de elaboração. Então, eu chutaria aqui no reino. Mas, deve ter, deve ter estado com isso, com certeza. E tem gente tentando usar sonho lúcido como terapia pra tratar pesadelo. Porque, se você consegue, no sonho lúcido, controlar o sonho, você consegue matar a pesadelo. Ou matar o nosso que tá tentando te seguir, ou qualquer coisa assim. Ou sair, ou acordar, de fato. Então, é um caminho interessante pra clínica também. Beleza, gente? Então, tá bom. Obrigada, Sítio. Obrigada. Obrigada. Obrigada.